Motivos para aí eu votar no Bolsonaro, primeiro, ele não é corrupto, segundo, ele é ficha limpa, terceiro, ele não tem rabo preso com ninguém, quarto, o PT odeia ele, quinto, o PSDB odeia ele, sexto, o Zeragopmi odeia ele, sétimo, o Haddad odeia ele, oitavo, a Marina Silva odeia ele, nono, tá crescendo no Ibope, dez, ele é o único político que precisa do povo, ele precisa do povo, mais ninguém, por isso dia sete, vote dia sete, vote Bolsonaro para presidente, para mudar esse país, valeu.